Bom pessoal, nosso ombro, eu vou falar da principal lesão do ombro que é a síndrome do impacto, tá? O que que vem a ser a síndrome do impacto, né? Antes de falar da síndrome do impacto, vamos entender a estrutura do nosso ombro, né? No ombro temos um espaço chamado de espaço biocromial, imagino que a maioria de vocês já saiba que isso existe, né? Que é um espaço ali entre a cabeça do úmero e o nosso acrômio. Esse espaço, ele tem três tipos, né? O tipo de acrômio são três, o que vai impactar no espaço. Um acrômio do tipo plano, um acrômio do tipo curvo e um acrômio do tipo ganchoso, tá? Acrômio do tipo ganchoso, menor espaço biocromial, tá? Acrômio do tipo plano, um maior espaço biocromial. E acrômio do tipo curvo, que é onde se enquadra a maioria da população, onde se encaixa a maioria da população, fica no meio do caminho entre um e outro. Acrômio do tipo ganchoso, menor espaço biocromial, só que ao mesmo tempo, maior estabilidade articular. Minha cabeça do úmero fica mais compactada ali. Acrômio plano, maior liberdade de movimento, menos estável também. Então, se for pensar em luxação da cabeça do úmero, é muito mais esperado que eu tenha uma luxação nessa condição do que nessa condição. Tá claro isso? Acrômio, tá? Cabeça do úmero, supraespinhoso, tá? Tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Esse é o supraespinhoso, o cara botou a pinça ali, vira ali? Por que eu tô colocando, por que eu gosto de mostrar esse vídeo, galera? Olha o espaçozinho que tem aqui. Você vira o espaçozinho que tem aqui? Esse espaço, ele varia de um a um centímetro e meio. E ali no meio desse espaço, eu tenho o tendão da cabeça longa do bíceps, tenho o supraespinhoso, tenho a bursa burocromial, tenho a bursa deltóide aqui por baixo. Então, tem uma galera aqui embaixo que todo mundo tá nesse espaço que tem um a um centímetro e meio. E se for uma pessoa que tem um acrômio do tipo ganchoso, esse espaço é menor ainda, tá? E aí, só pra vocês entenderem o tamanho da encrenca do ombro, tá? O complexo do ombro é a região mais lesionada com o treinamento de força, correspondendo a 36% das lesões. Algumas condições são mais desavoráveis, algumas posições são mais desavoráveis, especialmente quando eu tô em abdução e em rotação externa, tá? Chamada de posição high five, beleza? Quando eu estou ainda em abdução próximo de 90 graus, é a condição onde eu tenho o menor espaço buocromial durante uma abdução, tá? Se a pessoa tem um acrômio do tipo plano, talvez ela consiga chegar um pouquinho mais sem ter impactação. Mas se for uma pessoa do acrômio do tipo ganchoso, o máximo que ela poderia chegar seria até 90 graus por segurança. Gente, logicamente, estamos falando de seres humanos, cada serzinho é diferente do outro, tá? Pode ter um cara com o tipo ganchoso e ele consegue vir até aqui sem qualquer impactação. Mas em linhas gerais, até 90 graus é seguro. Da mesma maneira, movimentos de flexão de ombro completa também diminuem drasticamente o espaço buocromial. Então a mesma preocupação que eu tenho aqui em 90 graus, eu tenho que ter em final de flexão de ombro. Tudo bem? Tranquilo até aí? As lesões mais comuns, a dor mais frequente é na cabeça ao longo do bíceps, é óbvio porque o tendão passa por baixo do acrômio, bem como o do subespinhoso, tá? Só que eu queria mostrar esse trabalho para vocês aqui, que inclusive, acabei de falar, citei o nome dele aqui, o trabalho é dele, é do Cauê, tá? Não sei se você conhece o Cauê, Brad Schofield, o professor Dilmar Pinto Guedes, o Charles, que dá aula com a gente aqui, o Alê. Então, o que esses caras fizeram? Bom, numa academia de Guarulhos, fizeram um trabalho em que eles faziam um recordatório, um recordatório do treino realizado pelos praticantes de musculação. E a partir desse treino, reportado pelos praticantes, eles quantificavam o volume, o número de séries por grupo muscular. Como assim? Se o cara colocou lá que ele faz três séries de supino, então eu vou colocar que ele faz três séries para peitoral, três séries para deltóide e três séries para tríceps. Se ele faz três séries de puxada, três séries de dorsal e três séries de bíceps, por exemplo. Entenderam isso? Está claro ou não, pessoal? E aí foram quantificando o treino dessa maneira. O que foi observado no trabalho, galera? Coluna preta, pessoa do sexo masculino, coluna branca, pessoa do sexo feminino, tá? Upper body, extremidade superior, extremidade inferior e core, tá? Veja que para o core não teve diferença entre os grupos, tá? Tanto sexo masculino quanto feminino, não tiveram diferença no volume de treino para o core. Algo que ficou ali em torno de 20 séries semanais de trabalho de core. Membros inferiores, sexo feminino, algo em torno ali de 22 séries. Sexo masculino, algo em torno ali de 10 séries. Tá? Quando a gente olha para o extremidade superior, sexo feminino, algo também ali em torno de 18, 17 séries. E sexo masculino, algo em torno ali na média de 50 séries semanais. Tá legal? Veja aqui, olha a discrepância daqui para cá. As meninas aqui, eu vejo que não tem tanta diferença assim, ó. Elas fazem ali em torno de 20 séries para a inferior e 20 séries para a superior e algo em torno de 20 também para o core. Está muito mais equilibrado o treino feminino do que o treino masculino, tá? Agora, olhem para essa tabela aqui. Olhem para essa tabela aqui. Aqui é a média, a mediana na verdade, de séries realizadas no treinamento de pessoas sexo masculino, tá? Olha o deltoide. Estão vendo aqui? Está dando para ver? 80 séries semanais para deltoide. Sei lá, 20 séries, 30 séries, bíceps, 50 séries para bíceps. Por que tem isso aqui tudo? Porque quando você treina peitoral, deltoide. Quando você treina dorsal, o cara vai lá e faz mais 4, 5 exercícios para deltoide localizado. Quando você pega o volume de treino para deltoide, fica gigantesco. Será que isso aqui não explica aquilo que eu mostrei antes? Que são... Que o ombro é a articulação mais lesionada no esporte também de força? Porque você sobrecarrega muito mais. Infelizmente, aquele estudo que eu citei não fez a diferenciação entre sexo masculino e feminino. Mas, provavelmente, as pessoas de sexo feminino lesionam menos o ombro do que sexo masculino. Óbvio. Treina muito menos. E talvez, inclusive, até a equalização do treino está muito mais bonitinha para o sexo feminino do que masculino. Tudo bem? Nós temos dois... A síndrome do impacto, que é essa síndrome causada na região do úmero e do acrônio ali, ela pode ser causada por dois fatores. Um tipo de pinçamento primário e um outro tipo de pinçamento secundário. Vou tentar resumir tudo o que está aqui para vocês. Pinsamento primário é quando você tem, efetivamente, a compressão do úmero contra o acrônio. Então, eu estou tendo uma compressão, efetivamente, ali. Vou fazer uma abdução de ombro aqui, cheguei nesse ponto aqui, eu rodei meu úmero internamente, estou fazendo uma abdução assim, eu vou ter uma impactação, uma compressão mesmo do úmero contra o acrônio. E eu vou ter um esmagamento daquelas estruturas que estão ali, especialmente o tendão da cabeça longa do bíceps e o subespinhoso. A outra condição é o pinçamento secundário, que é quando eu aumento a instabilidade da minha articulação. E aí, então, ela começa a se movimentar de maneira mais exacerbada. Isso acontece quando eu estou, por exemplo, em abdução e rotação externa. Lembram que a cavidade glenoide, ela não é igual ao acetábulo? Ela não é assim? Ela é assim? Então, se ela é mais rasa, quando eu estou em abdução e rotação externa, eu caio para cá, eu fico em uma condição muito rasa aqui, então ela fica muito mais instável. Nessa condição, por isso que é muito comum você ver pessoas tendo luxação do ombro nessa condição. Inclusive, tem um golpe lá no jiu-jitsu, que é americano, que você põe o braço nessa posição aqui, e você começa a tracionar aqui, o cara não bater para parar, o cara arranca o ombro do lugar. Não é muito legal, mas de vez em quando, de vez em nunca, acontece. A outra condição, e essa eu vejo demais, é quando você faz movimentos que ultrapassam a amplitude fisiológica de um movimento. Por exemplo, quando você vai fazer um crucifixo, e você abre demais, faz uma abdução muito grande, e na hora que você está fazendo, tenta enxergar aqui galera, você que está acabando o tempo, talvez eu estou ouvindo a história cinco minutinhos ali só. Olha para o ombro. Uma coisa é eu fazer um crucifixo nessa posição, fazendo isso. Eu encaixei as escápulas, minha cavidade glenoide está lá atrás, e eu estou fazendo isso. Outra coisa é eu fazer um crucifixo desse jeito aqui. Conseguido ver a diferença ou não? Muito aluno nosso vai chegar aqui, não tem a flexibilidade, não tem a mobilidade necessária de toda a cadeia anterior, vai chegar aqui, quando você manda descer mais, ele faz isso. O que ele fez? Ele fez uma exposição da cabeça do número anteriormente. Para que isso aconteça, ou na verdade, quando isso acontece, o que está acontecendo com as estruturas articulares que estão aqui dentro? Os ligamentos anteriores, a cápsula articular, está todo mundo sendo tracionado para caralho. Outro exemplo, quando você está fazendo uma rosca bíceps, que você senta em um banco inclinado, e em vez de colocar o banco só um pouquinho inclinado, você vai e deita o banco como se fosse um supino. Quando você vai hiperestender o ombro, em vez da pessoa conseguir manter aqui e fazer isso, ela faz isso aqui. De novo, expôs novamente a cabeça do número, todas as estruturas articulares ali estão sendo mais tracionadas. Tríceps no banco. Gente, excelente exemplo, Nath. O seu ombro, fisiologicamente, ele te permite 40 graus de hiperestensão. 40 graus, você aqui é zero, dá mais ou menos aqui. Qualquer coisa acima disso aqui já não é fisiológico. Aí você vai fazer o tríceps no banco. O tríceps no banco, você está aqui. Vai fazer isso aqui, né? Em quantos graus chegou o meu ombro aqui? Sei lá, chegou em 90 graus de hiperestensão. hiperestensão. Pô, a sua articulação não é preparada para fazer aquilo. Será que você não teria um outro exercício mais interessante do que esse? Para trabalhar o tríceps ou trabalhar o deltóide anterior? Ah, mas eu tenho um aluno que é grandão, que fez isso a vida inteira e nunca deu nada. Graças a Deus. Às vezes, se você pegar uma pessoa menos treinada e fizer isso, pode lesionar. A pergunta é, será que eu não teria outra ferramenta, outra estratégia para cumprir a mesma função? Teria. E muito menos agressivo, tá? Em geral, tá galera, só para vocês entenderem isso aqui, que isso aqui eu acho que é o ponto importante. Já entenderam o que é síndrome do impacto, os fatores mecânicos que podem causar e os desequilíbrios musculares agora que podem causar, esses também são bem importantes, tá? Pessoas com síndrome do impacto subacromial têm um desequilíbrio entre rotadores internos e externos de ombro, em geral. Um desequilíbrio entre abdutores e rotadores externos. E um desequilíbrio entre trapézio superior e trapézio inferior, tá? Então, se eu puder, no meu treino, no meu treino de extremidade superior, priorizar, para essas pessoas que têm esse tipo de lesão no ombro, priorizar rotadores externos frente aos rotadores internos, é interessante. E a outra coisa é priorizar trapézio inferior comparado ao trapézio superior. Se você for pensar o nosso treino, e eu vou falar agora, eu sei que após o treinamento feminino, mas as meninas treinam muito bem também, né? Mas a rapaziada, em geral, exige mais de superior. Mas pense no seguinte, quando você faz um treinamento de peitoral, você já tem muita força de rotação interna. Afinal, o peitoral é rotador interno. Quando você faz um trabalho de latíssimo, também. O latíssimo é rotador interno. Deltógeno anterior também é rotador interno. Subescapular também é rotador interno. Você tem uma porrada de gente ali que é rotador interno de ombro e que é muito treinado. Quem é rotador externo? Infraespinhoso e redondo menor, com contribuição aos deltógeno posterior. Você tem que entender que a discrepância é muito grande. De um latíssimo, de um peitoral, para os outros. Então, essa dor, essa síndrome do impacto, ela está causada, na maioria das vezes, porque as pessoas já treinam, o normal do treino delas já exige mais de rotadoras. Treinar mais rotadores internos quanto comparado aos externos. Então, no meu treino, se eu for fazer um trabalho de manguito, que seja de rotação externa e não interna. Porque o interno já tem muita gente fazendo. Trapézio superior. Quando eu faço, sei lá, uma elevação lateral, um desenvolvimento, eu já tenho um bom trabalho de trapézio superior. E isso fica deficitário em relação ao inferior. Quando eu trabalho o trapézio inferior? Qual o movimento realizado pelo trapézio inferior? Depressão da escápula. Não é isso? E também contribui na rotação superior da escápula. Mas pense no movimento puro de depressão da escápula. Como você consegue trabalhar esse movimento? Ou esse músculo? Puxada. Então, por isso, e talvez esse seja o ponto principal, quando eu vou fazer uma puxada, eu peço para o meu aluno que está aqui em cima, e quando eu venho começar o movimento, ele faz a depressão, para depois fazer o movimento da glenomeral. Ah, mas tem que fazer isso? Não, não tem. Mas é porque se você não fizer essa depressão da escápula nesse exercício, você vai fazer quando? Fala aí. Você vai passar um dia, vai gastar um treino seu, quatro séries para ficar brincando de fazer depressão da escápula? Não vai. Então, você tem que usar o momento do seu treino, que você pode encaixar aquilo dali, para trabalhar aquela musculatura. É igual quando você fala assim, voltando ao sexo feminino agora, né? É muito comum pegar pessoas, especialmente mulheres que têm um seio, um peso aqui, que ficam muito tempo nessa posição, ter um encurtamento severo de cadeia anterior. Aí você precisa, então, trabalhar, dar flexibilidade para a cadeia anterior e trabalhar fortalecimento de cadeia posterior, não é isso? Rombódio de trapézio médio. Como é que você trabalha esses músculos? Fazendo a retração da escápula. Bom, aí você vai fazer... Quando você vai conseguir essa retração da escápula? Remada baixa. Uma remada aberta, uma remada fechada, que seja, né? Aí você fala assim, mas eu preciso fazer a retração da escápula na remada baixa? Não, você não precisa fazer. Inclusive, você consegue fazer a remada sem fazer a retração. Você pode fazer. Só que se você não fizer ali, você vai fazer onde? Você vai depois ficar brincando sozinho lá, fazer umas quatro séries só de retração? Se você for um atleta muito bem direcionado para isso, você vai gastar seu tempo para isso. Mas, em geral, o nosso aluno não tem esse tempo. Então, já aproveita a porra da remada para fazer a retração também. Remada alta, né? Quando eu comecei na musculação, isso lá em 1900 bolinha, o professor falava assim, remada alta, Rafa, o tovelo mais alto possível. A instrução para mim era essa. Olha que merda que acontece. Porque a remada alta, se você está fazendo isso, você está passando desse ponto aqui, né? Você está fazendo uma abdução muito acima de 90 graus. E aí, praticamente, de maneira quase que inevitável, você vai ter uma colisão ali da cabeça do úmero com o seu acrônio. Tá bom?